Bom, quando se forma um leitor? Esse foi o tema da palestra da professora, doutora Tânia Rezin na noite de ontem na Academia Passofundense de Letras. O evento marcou a abertura da terceira semana das letras e também comemorou o dia do escritor Passofundense. Como e quando nasce um escritor? Nós, adultos, é que criamos o contexto para que esse ser que está sendo gestado ele possa nadar, mergulhar em meio aos sons dos textos literários, das cantigas, das canções, dos trabalhos, das parlendas. Na conferência de abertura da terceira semana das letras, a professora doutora Tânia Rezin, coordenadora das Jornadas Literárias, colocou o público a pensar. Como seria estar no ventre de grandes escritores, como José Saramago, Clarice Lispector, Edgar Allan Poe? A partir da obra Livro, um encontro, de Lígia Bojunga, a professora Tânia ilustrou a formação desta leitora, que se tornou escritora. No livro, Lígia mostra a ligação entre ler e escrever. Gaúcha de Pelotas tem 22 livros publicados, premiados internacionalmente. O exemplo dela, uma mulher que mora no Rio de Janeiro, mora em Londres, vai e volta, é premiadíssima. Ela nos daria a experiência mais sólida, não é? Daquele escritor que realmente se forma a partir da leitura. E essa leitura, sem dúvida, hoje nós insistimos que ela vem com a gestante, que ela vem com esse ato de contar histórias ainda com a criança no ventre e depois se expande ao longo da vida. As pessoas acham que escrever não é dom e não é a partir do que se lê. Mas quem tentar escrever sem nunca ter lido, jamais escreverá. Com o tema Autores Passofundenses, de onde vêm e para onde vão, o encontro foi marcado por diversas apresentações de grupos artísticos. O método Suzuki de violinos executou músicas eruditas. O coral da UPF cantou o folclore e a tradição. E o bandinho de letras recitou poemas de autores, como Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Mário Quintana. A terceira semana das letras da Academia Passofundense de Letras é destinada a escritores, professores, editores, livreiros e estudantes. Diversas atividades estão programadas. Hoje também tivemos a alegria de inaugurar a Biblioteca do Autor Passofundense. E desde lá percorremos o corredor literário no espaço Roseli Dolesque Preto para chegarmos aqui então na estante do Autor Passofundense da Biblioteca Municipal. Então, são duas estantes só de autores passofundenses, cerca de 500 livros na nossa sede da Academia. E aqui também um número grande de livros que estão sendo então, no dia de hoje, valorizados com a ideia de promover os autores locais. A terceira semana das letras é organizada pela Academia Passofundense de Letras e tem o apoio do município e da UPF. Aproximar a Academia de Letras da comunidade, valorizar as obras dos autores passofundenses e debater as questões relacionadas especialmente à editoração e à distribuição dos livros. A capa do nosso folder traz as fotografias de alguns autores com o mapa do Brasil, porque a nossa intenção é encontrar estratégias de fazer com que esses autores também sejam reconhecidos para além aqui da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.